O Corinthians arrecadou quase 10 milhões de renda líquida com os jogos do Campeonato Paulista disputados na Neoquímica Arena deste ano. Foram 7 jogos no total, incluindo 6 na primeira fase e 1 nas quartas de final contra o Ituano, que acabou eliminando o Timão. A renda líquida do jogo das quartas de final foi dividida igualmente entre os clubes. Fala Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia! A média de público pagante foi de 41.200 torcedores por jogo, com o menor número registrado contra o Mirasol e o maior contra o Palmeiras. Infelizmente, a eliminação precoce nas quartas de final impediu o Corinthians de arrecadar ainda mais dinheiro, caso tivesse avançado a semifinal do estadual. Agora, o clube terá um longo período sem jogos, até a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, no dia 15 de abril. A primeira rodada da fase de grupos da Libertadores está prevista para começar no dia 5 de abril, com sorteio marcado para o dia 27 de março. Raul Gustavo, zagueiro empestado pelo Corinthians ao Bahia, precisou passar por uma cirurgia no joelho direito. A intervenção foi necessária após a avaliação do Departamento Médico do Corinthians e foi realizada pelo médico do clube, Dr. Joaquim Grava, em São Paulo. A tendência é que a recuperação do jogador seja realizada no alvinegro. O tempo de recuperação pode variar de 5 a 9 meses, o que pode deixar o Raul Gustavo fora da temporada atual, dependendo da evolução. O atleta perdeu espaço no Corinthians após a ascensão de outros jogadores e foi empestado ao Bahia no início do ano. O clube baiano tem a opção de compra no final do empréstimo e eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, aqui você sabe, né? Pra ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai Corinthians!